Fala pessoal, beleza? Aqui é o Hayden, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero trazer 10 jogos que eu selecionei, que eu joguei este ano de 2023. Não necessariamente todos esses jogos foram lançados em 2023, mas eu joguei e só tive a oportunidade de jogar em 2023, ok? Porém também teremos títulos aí que foram sim lançados em 2023, eu vou citar aqui. Eu joguei muito mais do que 10 jogos, obviamente, no ano de 2023, cara, mas eu selecionei 10 para o vídeo não ficar muito longo. E eu quero agradecer porque precisamente hoje o canal completa 8 anos. Não é 8 meses, são 8 anos, então eu quero agradecer, muito obrigado a cada inscrição, cada like, cada comentário. E cara, de verdade, muito obrigado mesmo, nem acredito que eu cheguei nessa marca de 8 anos de canal, né? Meu Deus do céu, então muito obrigado mesmo a cada um de vocês aí. E vocês já estão vendo o gameplay ao fundo aí do primeiro jogo, tá? Que é o Disgaia 5. E cara, esse jogo ele é maravilhoso, eu joguei muitas, centenas na verdade, de horas, tá? Fiz vídeo com dicas para pegar 9.999 de level, né? É um jogo de estratégia de RPG de turno, formidável, que te dá uma liberdade incrível. E eu recomendo fortemente. Eu já estou jogando 7 também, mas não dá para opinar. Eu ainda estou muito no começo e Disgaia só começa quando você zera. Então tem vários vídeos aqui no canal de dicas de Disgaia 5, se você está começando. E eu recomendo muito esse jogo porque ele é fabuloso, magnífico, extraordinário. E eu recomendo muito. Wilson, Lords of Mayhem. Esse daqui é um Diablo-like, tá? E eu joguei muitas, dezenas e dezenas de horas desse jogo nesse ano de 2023. Para esperar, né? Enquanto não saía o lançamento do Diablo 4. Eu fiz muito conteúdo desse jogo aqui. Fiz lives. Cara, eu adorei esse jogo, tá? Adorei mesmo. Ele é muito bom. Ele, assim, tem uma possibilidade, uma variedade de builds incríveis, assim. Tem um pós-game bem interessante. Vale a pena numa promoção, tá? Eu adorei. Ele tem um sistema também de customização bem interessante de armadura. Dá para você pintar até a armadura por camadas. E ele tem uma variedade de builds bem interessantes, cara. Bem interessantes mesmo. Pós-game bem interessante, tá? Ele teve alguns problemas de crashes e bugs terríveis, assim, no início dos consoles, né? Quando foi lançado nos consoles. Mas só em 2023 eu consegui jogar adequadamente. E eu recomendo para quem gosta de Diablo. É uma nova alternativa aí, se você não conhece. Recomendo experimentar. Eu fiz vários conteúdos esse ano desse jogo. E eu realmente recomendo. É um jogo muito bom, divertido, tá? E foi só nesse ano de 2023 que eu consegui jogar ele. Fica a dica. Ah, esse daqui, cara. Zelda Tears of the Kingdom, né? The Legend of Zelda Tears of the Kingdom é um dos melhores jogos de 2023 para mim nesse ano, cara. Esse jogo, ele é formidável, magnífico, espetacular, esplendoroso. E eu me enganei, porque eu vou confessar uma coisa. Quando eu vi o trailer, antes do lançamento, muito antes do lançamento desse jogo, eu falei. Aquela bobagem que muita gente falou. Ah, é uma DLC do Breath of the Wild. Né, isso aí é o Breath of the Wild expandido. É uma expansão. Parece mais uma DLC. Cara, não fale essa besteira. Porque eu fiz 100%, quase assim. Pode-se dizer que eu fiz 100%, né? Só não zerei no Master Mode, o Legend of Zelda Breath of the Wild. Mas eu fiz a Trial of the Sword, eu fiz a Balada dos Campeões, eu fiz tudo. Então eu tenho como comparar o Tears of the Kingdom com o Breath of the Wild. E posso te afirmar. Ele só tem cara de Breath of the Wild. Mas não é. É outro jogo, é outra pegada. Ele é uma evolução brutal, astronômica em relação ao Breath of the Wild. Ele coloca o Breath of the Wild no chinelo, tá? E olha que o Breath of the Wild eu gosto muito. Mas aqui ele levou a 50ª potência. As mecânicas de você construir os veículos. Pra você ter ideia, tem faculdade usando ele pra ensinar engenharia. Eu não tô zoando. Pesquisa aí no Google e você vai ver, cara. Então ele é muito esplendoroso, espetacular, tá? É um jogo incrível, incrível. Facilmente um dos melhores de 2023 e de todos os tempos. Esse lance, cara, de você construir as coisas com as pecinhas que você vai pegando. Como se fosse pecinhas de Lego, né? E fazer o que você quiser. A liberdade que esse jogo te dá é uma coisa que você vê muito pouco em outros jogos, em outras franquias. É uma coisa maravilhosa, deliciosa. Você tem uma liberdade, uma sensação de liberdade plena, né? Então vale muito a pena. Eu recomendo fortemente. Ah, esse daqui, cara. Xenoblade Chronicles 3. Mas agora falando da expansão, Future Redeemed. Eu já cansei de falar e vou repetir. Se você não conhece Xenoblade Chronicles, essa franquia maravilhosa, jogue. Mas jogue desde o primeiro, se possível, cara. Porque ele tem uma história extraordinária. Toneladas de conteúdo em cada jogo. Assim, centenas de horas, tá? Centenas, não são dezenas. E essa expansão aqui que une o Shulk com o Rex. Só quem jogou vai entender porque ela é tão esplendorosa e grandiosa. Porque é um encontro épico. Eu não vou falar nada mais porque não quero dar spoilers. Mas essa expansão, ela ficou incrível. Esse encontro mais do que épico com Shulk e Rex adultos encontrando... Você quer saber o que é épico? Então você vai ter que jogar, cara. Eu não vou falar nada mais do que isso. Simplesmente jogue essa franquia 1, 2 e o 3. Porque que jogo magnífico. É uma franquia que também tem a melhor trilha sonora já feita em todo o planeta Terra. Até tem músicas com memes aí, né? De gatinhos e tal. Cara, é uma coisa incrível. Sistema de batalha do 3 é o melhor de todos. A história é formidável. Incrível. Simplesmente incrível, tá? Magnífico. E tá aí, Diablo 4, é claro. Tá aí. Todos esses gameplays que eu tô mostrando ao fundo, tá? Eu que capturei. E se der minha luta com a Uber Lilith. Que delícia ver ela morrer. Nossa, que infernal. Infernal essa luta. Bom, Diablo 4 eu não preciso falar nada, né? É um jogo extraordinário. Ele teve muito problema no início do lançamento. Ainda tem. Tem que melhorar muito. Mas a primeira temporada foi um lixo. Segunda já melhorou astronomicamente. Joguei as duas temporadas completas. Então, eu posso falar. No momento desse vídeo, não tem ainda a terceira temporada, né? Mas... Eu gostei do jogo. Estou gostando do jogo. Ele tem muito o que melhorar ainda ao longo dos anos, né? No lançamento foi bem caótico. Porque teve problemas de servidor. Teve problemas de conexão. Desconexão. Muita hardcore. E muita gente jogando hardcore perdeu personagem. Falta de conteúdo pós-game. Primeira temporada estupidamente ridícula, assim. Falta de conteúdo. Né? Mas a segunda temporada se redimiu, na minha opinião, pelo menos. Tá? E... Quem dizer que... Diablo 4 não tem dificuldade? Vem cá. Mata aí, ó. A Luber Lilith aí. Vai lá. Né? Enfim. Mas é um jogo que ainda tem muito o que engatinhar. Pra realmente chegar no estágio final. Eu adorei esse jogo. Estou adorando esse jogo, né? É... E espero que ele só melhore. Vamos ver se a Blizzard não... Não dá vacilo. Né, Blizzard? Vamos lá. É isso aí. Aqui está na minha opinião. Olha só. Vou chocar vocês. A maior injustiça de 2023. É sério. Sim, eu sei. Muita gente odiou esse jogo. Falou que ele é medíocre. Falou que ele é horrível. Eu discordo veementemente, tá? Eu posso falar isso. Eu posso. Por quê? Eu joguei mais de 100 horas esse jogo. Mais de 150 horas esse jogo. Eu zerei 10 vezes esse jogo. Tá? Tanto que tá aí. Esse 7 aí, você não pega ele. Antes zera 10 vezes. Não zera. Não pega, tá? Então, é o seguinte. Cara, por que eu acho uma injustiça? Ele é um jogo formidável, magnífico, espetacular. Ele tem uma exploração muito boa, na minha opinião, tá? Infelizmente, ele é um jogo que, pra você descobrir o que ele é de fato, você tem que zerar ao menos algumas vezes, cara. Um erro muito drástico que eu vi o pessoal fazendo é não zerando ele nenhuma vez, fazendo tudo na primeira jogatina. Isso é um erro nesse jogo, tá? Por quê? Porque a cada gameplay, o seu universo muda completamente, cara. As escolhas, de fato, vão moldar o seu universo. Universos paralelos, tá? Já assistiram um filme chamado Interstellar? Pois bem, tem tudo a ver. Se você já assistiu, tem tudo a ver. Cara, esse jogo é magnífico. O problema é que quem não zerou, não vai saber o que é o jogo e vai achar que sabe o que é o jogo e vai dar pitaco aí, entendeu? Eu não tô dizendo que você é obrigado a gostar de Starfield. Não é isso. Mas, dizer que ele é medíocre, horrível, horroroso, eu acho que é um pouco demais. Você quer descobrir o que é esse jogo? Zere ele ao menos uma vez. E é essa a minha dica que eu te dou. Fuja dessas diquinhas aí, tipo, ah, não faça isso, não faça aquilo. Jogue do seu jeito, mas zere. Zere ao menos uma vez. Não fica perdendo tempo com muita sidequest. Zere ao menos uma vez e você vai entender o que eu tô falando. Porque você vai tomar uma explosão. Você vai ter um plot twist dos inferno na hora que você zerar. E aí você vai querer zerar de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Porque você vai querer ver as mudanças e as consequências que você mesmo fez. Repito, todas essas gameplays que eu estou mostrando aí ao fundo, eu que gravei, eu que capturei. E são de vídeos que tem aqui no canal. Se você quer saber mais informações, assista um vídeo meu da análise completa de Starfield. Ele é uma injustiça. É um jogo que poderia melhorar muito. Mas ele é ótimo. Lies of Pi, cara. Que Soulslike maravilhoso, tá? Aliás, esse ano tivemos vários Soulslikes aí. E esse é um Soulslike que eu recomendo fortemente. É muito bom. Ele teve, assim, uma recepção no meu ponto de vista inicialmente horrível, né? Eu fiz uma live da demo dele e eu odiei, cara. A esquiva e tudo mais. Depois que o jogo lançou, aí teve patches de correção. E também eu comecei a entender mais sobre o jogo. Ele é magnífico, cara. Se você não jogou, jogue. Ele é estupendo. E vários desses jogos que eu citei aqui até agora nesse vídeo esteve no Game Pass, cara. Game Pass esse ano reinou, né? O O'Long, que tem as minhas ressalvas, mas estava no Game Pass. Você tem o Starfield. Você tem o Lies of Pi. Entre outros jogos magníficos aí. Então, esse Lies of Pi eu recomendo muito. É um fortíssimo Soulslike. Muito, 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 muito bom. Tá? Que eu recomendo de verdade, cara. De verdade mesmo. Ele realmente me surpreendeu. De início eu não estava dando muito pra ele. Não estava dando muita coisa pra ele, não. Mas ele me surpreendeu pra caramba. É um jogo formidável. E temos aí o Lords of the Fallen 2023, né? Que é o reboot do 2014. Que inclusive eu fiz detonado completo aqui. Nesse vídeo que vocês estão vendo aí, eu estava falando sobre o modo qualidade, o modo desempenho, né? E esse jogo teve uma recepção inicialmente horrível. Porque ele teve muitos problemas técnicos, né? Mas depois, com vários e vários patches, numa velocidade da luz, que eu fiquei impressionado com a equipe de desenvolvimento, né? Eu tenho que dar parabéns pra eles. Porque agiram de um modo muito rápido, que é meio incomum normalmente. Lançaram patch atrás de patch. Até hoje vai ter patches ainda pra ser lançado no futuro. E eles estão, de fato, melhorando o jogo. Só que assim, né, cara? É aquilo. Deveria ter sido lançado já com esses patches, né? Mas é sempre assim. Hoje em dia, você lança o jogo, né? E depois vai remendando ele. Isso aí já tornou de praxe, né? Ele, como Souls-like, é bom. Porém, na minha análise, eu detalho com mais profundidade. Resumindo, ele é um bom Souls-like, mas ele tem um gameplay sofrível, tá? O porquê você vai ter que descobrir assistindo a minha análise aí. Tem um vídeo que eu detalho bastante do porquê. Mas em termos de direção de arte e ambientação, ele é formidável. Ele é lindo. Porém, no gameplay, ele peca em alguns aspectos, na minha opinião, tá? Você vai, na maior parte do tempo, você vai correr, correr e correr. Perna pra que te quero. Por que você vai entender só jogando? Porque tem muitas vezes que esse jogo me lembra um Mussou, cara. Numbral, pelo amor de Deus, é muito inimigo. Vários inimigos ali no solo. E tem magos atirando em você. Arco e flecha. Cara, fica muito, muito frustrante. Não é difícil. Mas é chato. O que é bem diferente. Então, é um jogo bom. É um jogo ok. Eu ainda pretendo zerar ele mais uma vez pra fazer os outros finais. Que eu fiz só um final até hoje. E aí, vamos ver se ele melhorou bastante. Mas, hoje ele já tá bem melhor do que no lançamento. Porém, eu só recomendo isso daqui numa promoção. Tá? Mas é um jogo que, sim, se destacou em 2023, no meu ponto de vista. E os dois últimos jogos desse vídeo, eu vou jogar mesmo. Estou jogando aqui, tá? Não é vídeo, tá? Baldur's Gate 3, é claro, né? Me responda uma coisa. Que jogo você consegue analisar a roupa íntima em ter um texto como esse? Se roupas de baixo falassem, essas seriam bem tagarelas. Uhul, uhul, hein? Caramba. Bom, o que brilha no Baldur's Gate 3... Eu tô aqui no Underdark, né? Por isso que eu fiz um draw. Eu queria explorar o Underdark com mais facilidade. Matei um Beholder aqui recentemente. Meu Deus do céu, cara. E o que brilha nele, cara, é realmente a possibilidade de coisas que a gente pode fazer, né? Sei lá, cara. Você tá no meio de uma batalha e tem uma área cheia de fogo. Você vai lá, encosta a arma, tua arma imbuí de fogo. Ou o teu companheiro tá com fogo imbuído. Você vai lá, encosta a tua arma, a arma fica imbuída de fogo. Ou seja, são tantas estratégias que você vai ter aqui nesse jogo que você fica perplexo. E eu ainda tô no ato 1 depois de 50 horas ainda, cara. Que coisa incrível que é esse jogo aqui, tá? É de fato um jogo muito bom, mas não é pra qualquer um. Eu vou avisando que não é pra qualquer um. E eu posso dizer também o seguinte. O que que acontece? Ele não é perfeito em termos de representar um RPG de mesa. Ui, agora eu vou ser cancelado. Não, mas é verdade. Eu conheço RPG de mesa, mas tem coisas aqui que num RPG de mesa não ocorreria. E eu entendo, porque isso aqui é um videogame. Não é um RPG de mesa, mas já que era pra representar um RPG de mesa, eu achei que ele fosse 100% fiel. Ele é 95% fiel. Tem algumas coisinhas que num RPG de mesa não ocorreria da mesma forma. No mínimo rolaria um dado, né? Um D20. Mas aí ficaria chato também rolar D20 pra tudo aqui, né? Mas enfim, como por exemplo, você trocar poções no meio da batalha entre os companheiros, mesmo eles estando a dois quilômetros de distância sem contar a ação alguma. Isso num RPG de mesa nunca que aconteceria. No mínimo, uma rolada D20 ali. Mas tudo bem, ele é um jogo formidável, né? Mas eu não posso opinar ele por completo ainda, porque eu não zerei. Tô no ato 1 ainda. Poderia ter ido pro ato 2 e tal, mas eu resolvi ficar no ato 1, porque é muita coisa que o jogo tem. E eu ainda tenho muito que upar, né? Esse jogo, pra upar é muito demorado, como vocês podem ver. Mas é um jogo realmente muito bom. Ele merece mesmo o prêmio de game do ano aí. Embora eu também ache outros jogos formidáveis esse ano, né? Mas tá aí, meu drawzinho aqui continua firme-me forte. E quando eu zerar mesmo Baldur's Gate, eu vou fazer um vídeo, mas só em 2024. Provavelmente. E o último jogo dessa lista aqui é o Alan Wake 2, que eu já estou jogando. Isso aqui não é vídeo, tá? Eu estou jogando mesmo aqui. E, cara, tô pegando uns saves aqui pra não dar spoiler, né? Aqui nós começamos com a Saga, que é um agente do FBI. E esse jogo, essa questão do quadro de casos aqui, eu achei bem interessante, né? Você pegar os casos aqui e colher pistas e montar ali as coisas pra ter os desfechos pro jogo andar. Isso aqui você vai montando ao longo do jogo. Eu achei isso aqui fenomenal. Achei bem interessante. Você ter que organizar as pistas na ordem aqui pra poder as coisas irem acontecendo, né? E o jogo, ele é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Ele tá realmente me prendendo. É uma coisa, assim, que ele mistura meio que um live action com o jogo. Tem hora que você não sabe... Dá até a impressão que você tá controlando o live action na transição, né? Mas ele é um jogo que proporciona uma imersão absurdamente intensa. E, meu filho, bota o papel higiênico aí do lado, viu? Que, olha, cara, é bem da hora mesmo. E, gente, então é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido esses meus 10 jogos. Mas eu quero saber de vocês. Comenta aí. Eu quero saber. Eu realmente tô curioso. Comenta aí quais foram os melhores jogos que vocês jogaram em 2023, tá? E muito obrigado mais uma vez a todo mundo aí. Todos os gameplays que eu mostrei, tirando o Baldur's Gate e o Alone Wake 2 aqui, que eu estou jogando mesmo aqui, ó, tá? Foram gravados com os meus... Foram mostrados aqui com vídeos que eu produzi, tá? Então tá tudo aí no canal, se você quiser assistir com bastante propriedade aí, tá tudo aí. É só assistir, tá? E eu quero aqui despedir, né? Porque esse é o último vídeo de 2023 que eu faço com certeza. Então eu quero desejar aí um feliz 2024, tá? Pra vocês. E que muitos jogos aí a gente possa jogar, né? Graças a Deus eu consegui jogar tudo que eu queria. Adquirir, na verdade. Tudo que eu queria em 2024. É, 2023, perdão. Vamos ver em 2024, porque também promete ser um ano muito bom. Muito bom mesmo. Já tem muitos lançamentos que eu tô de olho. Mas é isso. Por favor, se inscreva no canal. Clica aí no gostei. Comente alguma coisa. Eu quero saber. E me segue no Twitter, tá bom? É isso. Muito obrigado. Pelos oito anos, grande abraço e até 2024.